Olha só, a Fundação Hemominas precisa de doadores de sangue com a aproximação do feriado de finados, né? O estoque está baixo e para reverter a situação em Governador Valadares, o Hemocentro Regional abre as portas hoje, dia 31 de outubro e amanhã, 1º de novembro, né? De acordo com a instituição, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas a prioridade agora é o positivo e o negativo, o positivo e o negativo, né? O Hemocentro de Governador Valadares fica na rua Barão do Rio Branco, 707 no centro, né? Ali próximo à rua 770, quase esquina, né? O telefone é 33, o DDD, 32125800 para você que pode, quer doar, só fazer o contato lá, é um ato muito bom.